Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, é isso mesmo que vocês viram no título Eu consegui, não, Deus me deu de novo o meu carro roubado, meus amores Há seis anos atrás, sabe o que é seis anos atrás, gente? É muita coisa, eu tinha 25 anos Eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu Eu tô aqui com o BO, eu vou mostrar pra vocês, ó O BO de 2012 Então, meus amores, é assim Eu tinha 25 anos, eu comprei um carro, um Fiat Palio Um Palio, né? Lá em São Paulo E a minha mãe, minha mãe de sangue, ela morava em Curitiba É, junto com meu irmão, tudo E eu fui visitar minha mãe E só fazia quatro meses que eu tava com o carro, gente Quatro meses E quando eu cheguei lá em Curitiba Naquela semana que eu cheguei lá em Curitiba Me roubaram o meu carro, entendeu? O meu Palio E foi mão armada, entendeu? O cara apontou a arma na minha cabeça Eu tava saindo do Itaú E o cara apontou a arma na minha cabeça E levou o carro Gente, eu fiquei muito ruim, gente Muito mal mesmo Porque eu demorei nove meses pra juntar Os onze mil reais Pra comprar o carro, entendeu? E em quatro meses levaram o meu carro Não tinha seguro, não tinha nada E... Gente, sabe? Deus é tão... Uma benção Tão fiel Tão tremendo, sabe? E naquele ano Me roubaram o carro Eu consegui receber um processo De uma empresa Que eu tinha metido, né? No pau, né? Eu consegui receber um processo E comprei um Gol Quadrado Tanto que a Anny conheceu esse Gol Quadrado Então Deus sempre... Tipo... Uma coisa aconteceu ali Mas Deus sempre me dava outra Deus restituiu, né? É E gente, depois de seis anos Sexta-feira Antes da festa Me... Entre contado com a gente Um policial É... Do fórum Entendeu? É fórum? É, do fórum de Mangueirinha Interior do Paraná Interior do Paraná Eu gostaria de falar com o Reginaldo De Oliveira, Anny Castro Aí a Anny falou assim É... Sim, é dele esse meio Então... É... Ele é o proprietário do Palio Tal, 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 tal Falou a placa Falou tudo Tudo certinho Aí a Anny falou É sim, não sei o que Então... O carro dele foi apreendido Foi recuperado Está aqui no pátio Gente... De Mangueirinha Explicou Falou a delegacia Tudo que ele tem que comparecer Nossa... E você não sabe como que... Pergunta, Pânio Como que eu fiquei Como que eu fiquei emocionado Sabe, gente Nossa, vocês não tem noção Gente, eu penso assim A pessoa só sabe a dor De ter algo roubado Quando acontece com ela Porque, tipo, pensa Ele juntou nove meses Um dinheiro ali suado Pra conseguir comprar um bem dele E vir alguém assim Tirado nada Gente, aí o que que acontece Eu pensei que era fácil Pensei que era só ir lá Com o seu documento Mostrar o BO Mostrar o BO Porque isso aqui Deixa eu explicar, gente Isso daqui, gente É um boletim de ocorrência Que ele fez Foi feito lá no Paraná Foi feito lá no Paraná Na época que roubou Roubaram Eu vou mostrar pra vocês, gente Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem, tá bom? Só um pouquinho Olha só, gente Esse aqui é o boletim de ocorrência Foi feito aqui na delegacia De quatro barras Tá vendo? Aqui tá a data Certinho pra vocês verem Dia 11 de janeiro de 2012 Tem o horário Certinho Tá vendo? Pra vocês verem Arma de fogo Arma de fogo Boletim de ocorrência O nome do Reginaldo Tá vendo? E roubaram tudo, gente Roubaram minha carteira de identidade E roubaram tudo Então, meus amores Você viu lá? Aí o que acontece? Eu pensei que era só levar O boletim De ocorrência O BO Que eu fiz Levar meus documentos E pegar meu carro de volta Só que não é assim, gente A gente tá no Brasil Entendeu? O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir atrás De um advogado Pra poder fazer um Como que é? Um documento? É uma documentação Dizendo que você Quer recuperar o seu carro Uma coisa assim Só que isso aqui A gente tá falando pra vocês Porque a gente já foi atrás Já foi atrás E aí disseram que não é Não adianta ele ir na delegacia Ele não vai pegar o carro dele de volta Ele vai ter que entrar com o processo Com o advogado Pro advogado fazer essa papelada Mandar pro juiz O juiz assinar Entendeu? E eu vou pegar meu carro de volta Aí os seis anos de IPVA Mas eu não vou precisar pagar Entendeu? Eu não vou precisar pagar Entendeu? Então eu tenho umas Blocacia aí Mas graças a Deus Gente Eu tô muito feliz Mas graças a Deus Eu tô muito feliz Deus é tremendo Deus é fiel pra caramba Gente Vou falar uma coisa pra vocês Não importa se eu tenho tatuagem Não importa se eu gosto de dançar Porque eu amo dançar Né, Ana? Eu amo dançar Eu gosto de dançar O importante É que Deus tá aqui No meu coração Certo? E na minha mente Isso que importa Única pessoa, meus amores Que pode julgar o próximo É Deus Entendeu? Eu não julgo a pessoa Não aponto a pessoa Porque vai ter três dedos Apontados pra você Entendeu? Então é isso que tipo Eu falo porque tem Algumas pessoas que julgam Entendeu? É maravilhoso Não é porque É... A gente É evangélico Acredita em Deus E acredita em Jesus Cristo É evangélico Que a gente não pode dançar Que a gente Que eu não posso ter tatuagem Que isso aqui é um pecado Então eu vou pro inferno Então não Deus conhece o meu coração Entendeu? E tudo que eu peço pra ele Com fé Ele vai lá e faz pra mim Entendeu? Então Então é isso meus amores É... Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Consegui Graças a Deus Vou conseguir catar o meu carrinho Vou mostrar pra vocês No dia que eu for lá Entendeu? Pra pegar o meu carro E... A gente tem uma outra novidade Qual que é a novidade? É gente Agora a gente vai continuar Esse vídeo aqui Falando uma outra novidade Pra vocês Que é Primeira ou primeiramente A gente vai embora Vamos voltar pra Santa Catarina Amanhã ela está indo embora Pra nossa casinha Que a gente já tá com saudade A Anny já tá com saudade Do... Sabe o que gente? Da cozinha dela Da cozinha gente Eu não vejo a hora De cozinhar pra vocês Pra você ver O balcão dela Lá no meu balcão da cozinha Mas enfim Significa que a gente vai embora amanhã Só que nós não vamos sozinhos Meu amor Não Gente eu quero dar uma notícia pra vocês Que a minha mãe Ela vai com a gente Pra passar o Natal Um ano novo E não só a minha mãe Como a minha irmã também vai a Cacá E a minha avó também vai A gente ficou muito feliz Com todas essas notícias Por isso que a gente queria dar pra vocês E no final do ano Talvez Não tá nada certo ainda Porque tem que ver com a Com a patroa da minha mãe É Que eles trabalham né É Aí eu acho que todo mundo Também vai pra lá Entendeu? Vai passar o ano Vai o Igor Vai o Yuri Vai minha mãe De sangue Vai meu pai Vai todo mundo lá pra lá E ainda vai fazer uma festança Então a gente tá muito feliz Com essas notícias E aí tem só mais uma coisinha né Que eu falei que a minha avó Vai com a gente Só que assim A minha avó Ela tá meio em dúvida Por que gente? Ela tanto ela quer ir com a gente Passar o Natal e o Ano Novo Com a gente junto com a minha mãe Mas também ela quer Passar o Natal e o Ano Novo Junto com o meu outro irmão Que mora aqui numa cidade Próxima de Rancharia Dá umas 3 horas daqui de Rancharia Então ela tá assim Ela não sabe qual neto ela vai E aí Mas até ela decidiu já Vocês sabem como que é né Pessoas de idade assim É complicado E aí então ela tá meio assim Porque também a viagem é longa E aí ela prefere vir aqui mais perto Mas também ela nunca passou o Natal Com esse meu outro irmão Assim na casa dele Depois que ele casou Mas ela tá decidindo ainda No dia que a gente for viajar A gente fala pra vocês Se ela vai ou não Mas a minha mãe aceitou ir Minha mãe tá super empolgada Por estar indo conhecer minha casa E outra coisa Vai ser a primeira vez Que eles vão conhecer praia Que eles nunca foram pra praia Eles nunca saíram daqui De Rancharia De Rancharia Pra ir viajar pra outro lugar O único lugar que ela foi É daqui pro hospital de São Paulo De São Paulo pra cá Entendeu? Então ela nunca viajou Pra lugares diferentes Não viajou assim diferente E a gente tá muito feliz A Cacá já até arrumou os lados Gente a Cacá tá ansiosa A Sônia tá ansiosa A dona Carida também tá ansiosa Só que ela tá meio assim Ai não sei se eu vou ou não vou Ela fala que vai Daqui a pouco ela já fala Ai acho que é melhor eu não ir Eu vou ficar com o meu outro neto Então fica assim Entendeu? Mas No dia da viagem A gente fala pra vocês Se ela vai ou não Mas a Cissa vai também A gente até esqueceu de falar A Cissa vai com a gente também Pra Santa Catarina Chega lá O João vai estar lá esperando a gente E a gente E é isso meus amores Vai ter bastante vídeo legal Quando a gente chegar lá Eu só tenho que Que agradecer primeiramente a Deus O que Deus fez pra mim Entendeu? Devolveu O meu carro roubado Entendeu? Depois de seis anos Gente do céu É tempo hein Eu tinha até esquecido Tipo quando eu conheci ele Já tinha acontecido tudo isso Eu comentei com você Sim Aí ele sempre me falava Do sacrifício que foi Pra ele conseguir comprar Que ele trabalhou E a felicidade que é Você comprar um carro à vista Naquela época Eu paguei a vista gente Paguei em nota Cima de nota Naquela época ainda Eu tinha 25 anos Seis anos atrás Então ele me falava E eu ficava né amor Deixa Deus Deus já restituiu né Pra vocês verem Além de Deus já restituir Tudo que ele conseguiu na vida Ainda Deu de novo O seu carro de volta Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso É por isso que eu falo pra você gente É confiar E tipo acreditar Que todo o seu sonho Pode se realizar Entendeu Porque Deus Se Deus realiza o sonho Daquela pessoa Por que não pode realizar o seu Deus realiza também É só pedir com fé E não ficar julgando a outra pessoa Entendeu Não ficar julgando Porque ninguém Ninguém sabe Entendeu O que que acontece Que outra pessoa passa Que outra pessoa passa Entendeu Então é complicado Deus sabe o tanto Que a gente ajuda as pessoas Deus sabe disso E uma coisa que eu queria falar Aqui também pra vocês É da novidade né amor Que o YouTube liberou As histórias Pra gente poder postar Aqui pra vocês no YouTube E no dia que o YouTube liberou A gente já fez uns 28 né Nossa a gente já fez um monte Meus amores Então vocês aí Que tá assistindo esse vídeo Fique ligadinho aí Porque a gente já tá postando Stories aqui no YouTube também E é maravilhoso isso Por que gente Porque tem muitas pessoas Que não tem Instagram Então tem como agora A gente postar no Instagram Aquilo que a gente quer postar E copiar e colocar Na história também do YouTube Entendeu Então vai ajudar Então quem não tem Instagram Vai acompanhar a gente De pertinho No YouTube também Ai que coisa boa E é isso gente Agora a Anny vai ter que arrumar a mala Porque daqui a Né Hoje se Deus quiser A noite né Amanhã noite De madrugada Lá estarei eu 15 horas 16 horas Estou dirigindo E é isso meus amores Um grande beijo Pra vocês Fiquem com Deus E muito obrigado Pela presença de cada um de vocês Pelo carinho Pelo carinho E eu só Eu tô muito feliz Um beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau